Sabe como é que é? O Inter vai ou não vai, Jurevino, com esse monte de gente que contratou? Olha, eu espero que sim. Pela primeira vez em muitos anos, eu tenho alguma expectativa. Agora, começa por saber se o técnico tem toda a bala na agulha que alguns dizem que tem. Agora não vai poder reclamar de nada. Pré-temporada, continuidade no clube, contratações, tempo para treinar, tudo. Então, se o Inter não der certo neste ano, eu acho que não vai dar mais para dizer que o treinador não teve as condições adequadas para trabalhar. Agora, ainda tem algumas dúvidas. Por exemplo, o Borré vem agora, vem depois ou nem vem? Porque ele ainda está lá, continua jogando lá e até o meio do ano tem muita água para rolar. Então, essa é uma outra questão. Também tem o seguinte, esses jogadores não vão estar todos ao mesmo tempo em campo. Alare, Borré, não vai ter que compor até porque tem alguns jogadores que já estavam, como o Maurício, que, a meu ver, não pode perder o lugar para ninguém. O Maurício, para mim, é o melhor jogador do Inter. Melhor do que o Alain Patricio. Então, o Maurício não pode nem sair, nem vender. Ele precisa realmente continuar no Inter e tendo espaço. O que eu vejo também, que me deixa um pouco mais alegre, esperançoso, é que o Inter passa a ter banco. A contratação de jogadores, me parece que não é só para ter titulares melhores, mas também para ter banco. Porque o treinador do Inter gosta de mudar. Praticamente todo jogo, ali pelos 20, 25 segundos do tempo, ele muda. Só que ele não tinha muita gente qualificada para fazer essas mudanças. Mesmo assim, ele fazia. Então, eu espero que agora seja muito mais qualificado. Agora, espero também que o treinador do Inter seja mais corajoso. Eu continuo achando que ele foi muito pouco corajoso naquele famoso jogo do Inter contra o Fluminense lá do Rio de Janeiro. Quando o Inter estava melhor em campo, passou a ter um jogador a mais. E eu esperava que naquele momento o Inter fosse para cima para tentar fazer mais um ou dois gols e voltar tranquilo para Porto Alegre. O treinador amarelou, se afovardou, se acabelou, tirou os principais titulares. O Inter, cinco alião, acabou tomando o gol. E ali, a meu ver, a esperança de chegar à final desapareceu. Porque o adversário estava por terra. Era agredir e matar, mas não. O Inter, ah, não, ainda tem outro gol. Vamos nos preservar para o jogo final. E aí deu tudo errado. Então, eu quero que o Coutet, neste ano, seja o Coutet. Naquele jogo lá, era falar como falavam as más línguas lá no Rio de Janeiro. Ele subitamente teve uma encarnação do Mano Menezes.